Então, se você, por acaso, na frase, vê o verbo bi conjugado, que no caso é esse aqui, olha só, conjugado, tá? Então vai ter frase com pronome sem que esse camarada tenha contagiado o nome. Vamos lá, se você vê a frase com o verbo bi conjugado e você quer fazer dela uma pergunta, você já sabe que vai ter que trocar a posição dele com o pronome, com o sujeito, tá bem? Como que ficou aqui? You are Brazilian, você é brasileiro. Are you Brazilian? Você é brasileiro? Estamos fazendo aqui uma pergunta, ok? Da mesma maneira que eu usei aquele outro exemplo aqui com vocês, no caso, you are teacher, né? Vamos retomar aquele exemplo, pra vocês verem como é simples. Vejamos, you are a teacher, você é a outra pessoa. A gente nota que é aqui, olha só. Então, aqui, dentro desse quadro, olha, o ar veio pro começo, you, passou a ser a segunda palavra. Percebem? Percebem? Como aqui também foi fácil, olha, o ar, se não teve, na posição que ele dava aqui, de terceira palavra, como se fizeram assim, you are teacher também, como última palavra da frase. O mais interessante da frase aqui, a questão acontece aqui, olha, no começo, tá? Você é um professor, você é um professor. Are you a teacher? Você é um professor? Você é? You are, você é. Todo mundo entendeu aqui essa parte também, pessoal? Pra gente passar pra outros exemplos. Entendi, professor. Entendi. Vamos lá, vamos pras dúvidas. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Então, vamos continuar. Tá certo? Deixa eu tirar esses uns aqui. Outro exemplo aqui. Eu tenho dois, que é uma, uma, uma primeira parte, olha. Ou, por exemplo, aqui do verbo bi, olha só. E esse, ele está doente. Pra fazer isso uma pergunta, is, 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 he, se, ele está doente? Aqui a gente tem o seguinte, olha. Você pode até inventar essas duas palavras aqui e falar is, 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 he, se, he, se, ele está doente? Is, eu vou ter esse finalzinho do som do s, que tem um somzinho de z, né? Is, se você falar, se você falar só o ex com calma, você vai ver que ele tem um somzinho mais próximo do z, olha. Is, is, um zumbido, parece uma abelhinha lá no final, olha. Is, 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 ele tem esse somzinho que parece um z, e o ri, que é a próxima palavra. Aí fica assim, ó. Pra você falar bem separado, você tem que literalmente parar de falar is, ri, is, he, se. Só que vai estar parecendo que você é um robô falando is, he, se, tudo com o passado. E a linguagem, como que eu posso dizer, a conversação, você conversando com outra pessoa, tem que ser bem fluido. Então, você fala, is, se, is, se, is, se. Professor, é que página? Que página? É, não... É quem está falando mesmo? É o Isaac e o Paz, não é isso? Isaac e o Bruno. Isaac e o Bruno, tá. Isaac e o Bruno, a gente já encerrou o nosso livro, meu querido. A gente está estudando com um conteúdo que faz parte do conteúdo do terceiro ano, porém, foi o professor que elaborou um documento, tá, isso, e já tem muitas aulas, tá certo? Muitas aulas mesmo. A gente não está mais utilizando o livro, porque ele já acabou, tá, bem? Você não está conseguindo prestar atenção na aula, não, não está perdido, está com dúvida. O professor... O professor... O professor... Diga, na hora, diga, Pabllo. Já é nove e vinte e nove. A gente vai ficar, eu vou ficar com vocês na última aula também. Ah, tá, tá, pergunto no início, não é não. Tá? Então, vamos voltar para a aula, tá? Prestem atenção. Eu estou dizendo que ele está doente. Eu estou perguntando. Ele está doente? Até mesmo, pessoal, só para sair aqui um pouquinho aqui. Tem algumas coisas que a gente aprende. Na verdade, vou dizer aqui uma coisa para vocês. Alguns falantes da língua portuguesa, no caso nosso, falam inglês melhor do que quem nasceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós falamos a gramática correta, bonitinha. Por exemplo, lá ninguém fala... What's your name? What's your name? Tudo bem jovem. What's your name? Lá eles falam geralmente assim... What's your name? What's your... What's your... What's your... What's your... Coisa de preguiçoso. O estadunidense é muito preguiçoso. Não é à toa que essas formas contractas quase todas vêm de lá. Essas formas, tipo, junto ao are com not, que fica aren't. Isso é coisa de estadunidense. Ou então, junto ao is com not, que fica isn't. Isso também é coisa de estadunidense. E também tem as questões da língua inglesa, que se misturava com a língua indígena. Quando a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Aí já era uma questão de história e geografia junto, né? Que aqui, caso vocês não saibam, foi o Império Britânico que colonizou os Estados Unidos. Que na época não era os Estados Unidos, eram as 13 colônias do Império Britânico. Aí depois da Guerra dos Sete Anos, os Estados Unidos reivindicaram a sua liberdade, a sua independência, e por aí vai. Mas voltando aqui para a aula de língua inglesa, que não é história. Vamos continuar aqui. Mas é interessante. Não deixe de ser interessante. Vamos pegar aqui outros exemplos com o verbo pi, só para fixar a ideia também. Talvez já esteja ficando cansativo para você, já entendo. Vamos lá. Esse tipo de pergunta que geralmente é engraçado, né? Vamos lá. Aliano, an, deixa eu ver aqui, jaiver. Para fazer dessa frase aqui uma pergunta, antes de falar, prestem atenção. Aliano, é um verbo pi, verbo que não precisa de auxiliar. O que a gente faz com o verbo que não precisa de auxiliar? Como é que fica? Troca. Troca de posição, com o sujeito, com a pessoa, o pronome, né? Que no caso aqui é o pai, né? Eu sou um motorista. No caso, como é que fica? O que é que eu escrevo? Podem falar sem medo, eu sei que vocês sabem a resposta correta. Então, se a pessoa tiver perdido a memória, né? Para estar perguntando uma coisa dessas, como é que a pessoa não sabe? É, mas é desse jeito que, olha, troquei o M pelo I e continuei a frase. Lá no finalzinho, coloquei o ponto de interrogação e tchau. Fiz uma pergunta em inglês com o verbo B. O verbo de B. Olha só que bacana. Não é tão simples como na língua portuguesa, mas deve ser um difícil, assim, que não dê para aprender. Nossa, vamos conseguir aprender esse negócio. Não. É só você prestar atenção. Se você prestar atenção, você consegue aprender isso aqui rapidinho. Sem falar que aprender inglês, hoje em dia, não é uma opção. Você tem que saber. Vamos lá. Outro exemplo aqui. No caso, vou colocar aqui o de red. De vermelho. Não entendi absolutamente nada. Não entendi. She is fine. She is fine. Ela está bem. She is fine. Ela está bem. Para fazer isso aqui, uma pergunta. Olha só. O verbo B. She is. Como é que fica? A gente vai usar essas mesmas palavras aí. Não vamos incluir, nem tirar nada das palavras. Só vamos trocar a ordem delas. She is. Como é que fica? Como é que fica? Is she fine? Isso. Exatamente. Is she fine. E no finalzinho tem que colocar alguém. Esse pontinho aqui. Olha só. She is fine. Eu estou afirmando. Ela está bem. Este final. Ela está bem. Eu estou perguntando. Fazendo a pergunta com o verbo. Leap. Está bem? Só mais um exemplo aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui o de verde. Leap. We are hungry. Nós estamos com fobidos. Estamos com fobidos. Como que fica isso aqui? Se eu quiser fazer essa frase uma pergunta. Eu vou usar as mesmas palavras. Só eu ia alterar a sua ordem. Por que eu sei disso? Porque are é o termo be. É o lugar da mesma. Primeira pessoa do singular. Nós. Nós somos. Ou nós estamos. Vamos ver aqui o resto da frase. Amor e com fome. Nós somos com fome. Ou nós estamos com fome. Nós estamos com fome. Então, para prestar atenção. O verbo be significa duas coisas. Ser ou estar. E nesse caso aqui, nós somos com fome não dá certo. A menos que eu se traduzir da seguinte maneira. Nós somos com fome. Porque tem gente que tem gente que tem fome. Nós estamos com fome. Eu fiz uma pergunta. E olha só. A estrutura foi a mesma das anteriores. Preste atenção. O orbe foi para o começo. O verbo foi para o começo. E o sujeito, o nome, a pessoa ficou depois. Primeiro aqui, olha. Eu tenho. Aqui é o número 1. Eu tenho o verbo. E o número 2 é o sujeito. Sendo que aqui em cima era o contrário. Entenderam aqui, né pessoal? Alguma dúvida. Olha que a hora de tirar dúvidas é agora. Agora, tá? Se bem que a gente tem aula amanhã também, né? De inglês. Eu queria que vocês entendessem essa questão aqui. De pronome e verbo. I am and I. She is. Is she. E we are. Com are we. Tá bem? Compreendido, né? Sim. Bom, para finalizar. Existem as perguntas com advérbios ou pronomes interrogativos. De alguém que chama de W8 Question. As questions were, no caso. Por fim, né? Se no início da frase tivemos um advérbio ou pronome interrogativo. Como what, where, when, entre outros. O modo de fazer pergunta vai seguir a uma das três regras que vimos acima. Dependendo do que vier depois. Tá bem? Por exemplo, com o verbo to be. We are he. We are he. Here. We are here. Nós estamos aqui. We are here. Nós estamos aqui. Você está... Eu falei we. Eu falei correto. Eu falei correto. Mas eu li errado. You. You are here. Você está aqui. You are here. Você está aqui. Pergunta com o verbo to be. A gente inverteu a ordem das palavras. O are veio para o lugar do you. E o you veio para o lugar do are. Mas agora foi boa. No caso, essas perguntas aqui, olha. Essas frases. Essas palavras, aliás. Eu vou marcar aqui. Presta atenção. De vermelho. What. Where. When. E outras palavras que fazem perguntas por si só. Como eu acabei de dizer. Elas já mantêm uma significância de estarem em um intervalo. Olha só. Onde. Quando. Porque quem. Essas palavras que já são perguntas. Where are you. Onde está você. Onde. Essa palavra aqui, olha. Where significa onde. Ok. Where significa onde. Mas. Espera aí. Onde você está. Não seria where you are. Where you are. Onde você está. Where you are. Só que. Devemos nos lembrar que. Perguntas com o verbo be. Seguem. Essa ordem. De pronome. E depois. O sujeito. Aqui, olha. Are you. Are you. É como eu faço pergunta. Com o verbo. To be. Vou passar essa palavra. Tá bem? Pergunta com o verbo to be. Eu faço dessa maneira. E aqui vai ser da mesma ordem. Ordem. Where. Significa onde. Are you. Onde você está. Temos o pronome interrogativo aqui, né? Where. E logo em seguida. O verbo to be. Portanto. Olha. A gente tem que inverter o sujeito e o verbo. Tá bem? Outra. Fala aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou usar essa palavra aqui, olha. When. Quando. Tá certo? Quando você virar. Quando. Quando. You. Ops. Coming. When are you coming? Quando você virar. Ou então, essa daqui, when is your birthday, quando é seu aniversário, when is your birthday, quando é seu aniversário. Então, vou colocar o pronome interrogativo, o verbo e o complemento da frase. Bem, agora vamos corrigir aqui essas... Eu falei em qual, hein, pessoal? Aqui, sinceramente, deixa eu ver. Eu acho que eu falei aqui. Isso. Só que aqui é o seguinte. E como esse decided está no passado, o do também vem para o passado, tá, e o passado de, coloquei aqui uma cor mais marcante, o passado de do at did, e eu lembro que a gente, infelizmente, ainda não viu essa parte aqui, tá, então essa g aqui, ela vai seguir uma estrutura um pouquinho diferente, olha, He decided to leave his wife, ele decidiu deixar sua esposa, para ser uma pergunta, ficaria, did he decide to leave his wife, ele decidiu deixar sua esposa, a g aqui, ela segue uma estrutura um pouquinho diferente, tá bem? Já a H, não, a H é aquela mesma estrutura que a gente estava vendo, olha, she wakes up early, ela levanta, ela acorda, aliás, cedo, para fazer isso, uma pergunta, ficaria, does she wake up early, ela acorda cedo? Ela acorda, cedo, tem que ter esse jeitinho aqui, tá bem? Copiaram? Pode ir para a próxima, professor. Eu acho que isso deve ter confundido bastante vocês, ele não precisa de complemento, ele segue a mesma ordem, o verbo be, é só colocar ele lá no começo, should they revise their lesson, olha só como ele se antropou de oposição com o pronome, né? Mas essa gente, particularmente, eu não esperava que vocês soubessem, porque a gente não tinha visto o verbo should. E aqui, was, também é o verbo be, tá certo? Só que é o verbo be, só que é no passado. Se é verbo be, para fazer dele uma pergunta, ele vem para o começo da frase. He was born in this town. He was born in this town. É uma afirmação. Was he born in this town? É uma afirmação. É uma pergunta, porque o verbo be, tá aqui, olha. He was, was he. Copiem aí, pessoal. Pronto, eu não copiou. Se quiser, eu não coloco lá. Tá copiando aí, né, Clarice? Para de silêncio. Bom, eu vou colocar esse documento aqui com essa explicação, tá? Essa explicação toda a gente acabou de ver. E essa correção aqui eu vou colocar agora. Bom, já vai para o Google Sala de Aula também, infelizmente não vai dar para ter a atividade de hoje, mas a gente tem muito conteúdo que a gente viu hoje, para amanhã fazer a atividade bem bacana. Deixa eu só fazer para conhecer com vocês, tá bem? Infelizmente eu vou tomar uns minutinhos de vocês, porque... Bom, temos dois minutos, mas... Vamos fazer para conhecer aqui sim. Só abrir o diário aqui, meus filhos. Não saio agora, tá vendo? Não saio agora, tá vendo? Vamos começar pelo terceiro ano A, tá vendo? Ana Caroline. Antônia Cecília. Antônia Guilherme, Diogo Lutos, Isaac Bruno está presente. Laestrani, Lisa Dapman, Maria Clara. Nenhum desses está presente, só o Isaac Bruno. Eu estou, professor Diogo. Fala meu nome, pessoal, fala meu nome. Eu chamar, não, eu, não sei, não, porque eu não sei quem é. Eu estou. O nome, pessoal, Diogo está presente. Laestrani, Luísa Dapman, Luísa Dapman, Maria Clara, Mariana de Lima, Miguel. Ninguém está presente, só o Diogo e o Isaac Bruno. Pedro Ítaro, Pedro Isaac e o Vinícius. No terceiro ano A, só é o Diogo, o Isaac e o Bruno. Professor, eu estou. E o Pedro Isaac? Alguém que está presente. Professor, eu estou. Eu estou. Paulo, eu não digo um nome, porque eu não conheço a voz de vocês, sinceramente. Eu, João Gabriel. Alguém que está presente, eu coloquei o Pedro Isaac para a sua presença. Alana, Alice. Eu, Pablo. Bem. Antônio, Ariel está presente. Eu tenho que ter uma ordem, pessoal, Clarice, Isaac Pátio, Gabriel está presente. A Carolina está presente. A Carolina está presente. E a Maria, Maria Clara, do terceiro A já podem sair, está bem? Para o pessoal, para a gente ver. Maria Letícia, Maria Lívia está presente. Maria Luísa também. Mariana da Silva Lima, está presente. Mariana da Silva Lima. Tem a Larissa Bianca, hein? Pablo Lili, Pablo Vítico está presente. Sara Rémi e a Iannara, cadê ela? Leonardo estava presente com isso aí, ó. Também estou presente, professor. Também quem? A Luícdo. Coloquei sua presença, meu filho, tá bom? A da Lívia, a Maria Clara e a Maria Letícia, não estão presentes, né? Professor. Nem a Alice, nem a Alana. Oi. Pode falar. O meu é, Sara, botou? Coloquei sim, tá bom? O professor pode sair. Podem sair, meus queridos. Obrigado pela atenção. Obrigado pela paciência. E eu vou colocar a explicação na bobo sala de aula, tá bom? Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.